Alex Poatan rebate desafio feito por Shimaev e manda recado. Fala galera, se é novo por aqui já se inscreve pra não ficar de fora de nenhuma notícia do mundo da luta, já deixa um like pra fortalecer e vamos a notícia. Invicto no MMA, e atualmente lutando como peso médio, Kanzat Shimaev chamou a atenção nesta semana após utilizar suas redes sociais para desafiar Alex Poatan, novo campeão meio pesado do UFC, para um confronto. Por meio de uma postagem em sua conta oficial no X, antigo Twitter, o checheno marcou Dana White, presidente do Ultimate, e com uma foto ao lado de Poatan, escreveu, abre aspas. Deixe-me acabar com ele, como já era de se imaginar, a publicação repercutiu bastante entre os fãs de MMA, e rapidamente, chegou ao conhecimento de Alex Poatan. Por meio de um vídeo publicado em seu canal no YouTube, o brasileiro respondeu ao desafio feito por Shimaev e revelou que, quando conquistou o cinturão peso médio, em novembro do ano passado, já havia sido desafiado pelo checheno. Na opinião do paulista, o lobo tem a intenção apenas de surfar na sua onda. Veja o trecho na sequência. Fala pessoal, tudo bem? Com a organização, mas a gente já tem uma noção, e claro que tudo pode mudar. E também responder algumas perguntas aí, fiquem à vontade. Bom, provavelmente, Jamal Rio já tinha se pronunciado, depois deu algumas entrevistas. Eu ali em cima estava bem animado de estar chamando o Adesanya, mas eu vi que ele não teve nenhum interesse, e é claro que eu não vou forçar, ele é um profissional, então ele sabe o que ele tem que fazer, se ele acha que vai lutar comigo, ok, se ele também acha que não é, por respeito às decisões dele. Quando eu posso, né, estar aqui para estar respondendo pessoal e estar por dentro de tudo que está acontecendo. E a pergunta era, a pergunta era, por que você acha que Adesanya tem medo de uma luta outra vez com você? Por que Adesanya tem medo de uma rematch? Cara, é, pô, ele ganhou uma luta ali, esse era o sonho dele, né, eu acho que ele chegou no objetivo dele, né, e conquistou isso, né, pô, mérito total dele, então eu acho que era isso que ele queria realizar, conseguiu realizar, e eu acho que é isso, não consigo responder o porquê, né, não sei. Ah, Jamal, né, é, então, eu queria falar aqui, né, depois deu algumas declarações, falou que, pô, ia, ia, que seria o próximo, que estaria pronto, que iria me nocautear, e, pô, um monte de coisa, né. É claro que, pô, todo mundo que vai dar um depoimento, né, vai falar como vai lutar, vai falar algo, entendeu, assim, mas eu acho que, é, um pouco exagerado da parte do, do Jamal, né, mas é cada um, é cada um, eu penso de uma forma, né, acho que vocês nunca viram chegar aqui e falar que eu vou, pô, vou nocautear e fazer isso, pô, né, porque o que eu falo, que, sabe, o que eu falo nem sempre acontece, então, eu sempre tô aqui falando que vai ser uma boa luta, vou dar o máximo ali, né, o meu melhor, né, pra sair com a vitória, eu sei que tudo acontece, mas, claro, depois de um camp, né, focado, né, tendo um adversário em mente, eu acho que tem tudo, tem tudo pra dar certo e vem dando certo. Bom, eu sempre falei aqui, né, que comparando o Giri, né, e o Jamal, pô, são totalmente diferentes, estilos diferentes, é, acho que até é questão de experiência, de história, né, então, acho que eu passei por uma prova, assim, muito dura, né, lutando com o Giri, até mesmo com o Iambarrovic, né, eu não diria que o Jamal seria uma luta fácil, com certeza vai ser uma luta dura, mas entre os três aí, né, no meio pesado, é, se falasse assim, Alex, você tem que escolher um pra você lutar, né, então, onde eu iria me sentir melhor, né, e mais confiante, eu acho que seria lutando com o Jamal, né, pela, acho que a experiência dele também, é, pô, igual ele falou, que, pô, aí viria pra trocar porrada, que não iria agarrar, né, todo mundo fala isso, né, eu tenho certeza que ele vai tentar, né, fazer isso, se ele mantém ali, pô, uma trocação muito boa, é, pô, é lógico que vai continuar, mas se não tá legal a trocação, vai querer tentar colocar pra baixo ali, e vocês veem o que tá acontecendo, né, com esses caras que vêm, com essa confiança toda, né, eu digo que luta é luta, né, mas, é, claro que tem que ter confiança, mas da forma que esses caras vêm, e ainda mais falando do Jamal, pô, é uma parada, é, bem exagerada, sabendo o histórico, o meu histórico, né, então, acho que é um pouquinho de exagero, mas ele pensa assim, ok, bem atento aí, e, mas ainda nada conversado, mas tudo indica aí que, que vai ser o Jamal, porque foi o que, é, o Giri fez, machucou, né, pô, deixou o cinturão, o Jamal fez a mesma coisa, né, então, é, o Giri teve essa, uma outra oportunidade, como o Jamal vai ter a dele, e, e eu vou tá pronto, bom, é, pra mim é diferente quem que vai vir, né, eu acho que, claro, né, do Blahovic, o Jamal, pô, cem por cento, né, eu prefiro, né, o Jamal, porque agora, pô, eu lutei, já lutei com o Blahovic, então, acho que não faz sentido, né, eu acho que ele fez umas postagens aí até um pouquinho, assim, meio agressivas, né, mas, ok, o cara, claro, tem que garantir a luta dele, entendeu, isso vai trazer visibilidade pra ele, pô, vai tá ganhando, vai tá lutando com o campeão, né, então, tá fazendo o papel dele, né, mas, eu acho que, bom, vai ter que, por mim, cara, eu lutaria qualquer um, se a organização falar que, pô, tem que ser ele, eu vou, eu vou lutar, mas não faz sentido, né, então, eu acho que ele tem que pegar a fila agora. Bom, é, tô focado, né, no meio pesado, como falei, né, pô, subi recentemente aí, né, tava lutando peso médio, então, falei que quando o meu corpo sentisse que eu tinha que subir, eu subiria, foi o que eu fiz, né, mas acho que tá um pouquinho longe aí, pra peso pesado, eu acho que eu tenho altura, né, assim, tenho força, mas sou um pouco leve ainda, mas, tudo é possível, né, assim como era do peso médio, eu subi uma categoria, pô, tenho 36 anos, então, eu não sei o que, o que acontece, mas, pô, luta é luta, é, tô disposto a tudo. O que você acha, poderia ser a cara mais complicada para você nessa divisão? É, bom, não acompanho muito, né, mas eu já, pô, já escutei muitas pessoas falando isso, que seria, né, uma luta ruim pra mim, e, pô, eu gosto disso, né, se tivesse hoje ali os dois disponível, né, ou o Jamal, ou o Ankalaev, pô, tem que escolher um dos dois, eu acho, assim, pensando assim, claro, é, o Jamal seria uma luta melhor, pensando, né, lógico, sempre pensando na vitória, mas pra vocês entenderem, falando dessa forma, seria uma, não que garantido, mas seria melhor pra mim, né, e o Ankalaev seria mais difícil, mas, cara, eu acho que, é, é um desafio muito bom pra mim, né, e seria um cara mais difícil, também concordo, mas, cara, eu tô treinando muito bem, tô evoluindo os meus treinos, né, a mesma coisa do, 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 o Ankalaev também, é um cara perigoso, é um cara ali que, pô, ficou o primeiro round ali nas minhas costas, e, pô, é, fiz toda a estratégia ali, certinha, do jeito que a gente montou, então vai ter uma estratégia também, pô, o Ankalaev, e, pô, eu, se for só me escolher, eu escolheria ele, ao invés do Jamal, já pra falar assim, pô, pô, o Atan é sinistro mesmo, esse, agora, pô, pra ele não tem pra ninguém não, velho, ele ganhou desse cara, eu queria que as pessoas pensassem dessa forma, da mesma forma que todos vocês pensam, assim, pô, esse cara seria, o cara embaçado pro Alex, né, e depois de uma luta, saindo com a vitória ali, e vocês falarem assim, pô, esse cara aí, tem que tirar o chapéu pra ele, pô, o cara é embaçado. Bom, eu não queria nem falar nada aqui, né, porque não tem sentido, mas, pô, é claro, vocês estão aqui, né, sempre procurando saber, estão fazendo as perguntas e, e eu tô aqui bom, eu quando, eu, se não me engano, foi quando eu ganhei do Adesanya, né, ganhei o cinturão, e aí ele fez a mesma coisa, ele faz isso com todo mundo, né, então, pô, ele foi lá, chamou e tal, e, pô, eu vinha, pô, foi uma guerra ali com o Adesanya, pô, tava lesionado e tudo mais, e ele, ele deu uma dessa aí, queria disputar o meu cinturão, e aí eu entrei em contato, né, junto com os empresários, né, com a organização, e falei, pô, a gente poderia fazer uma, uma luta no meio pesado, né, se ele topar, ok, já que ele quer tanto lutar comigo, ele só quer a oportunidade pro cinturão, aí fica fácil, entendeu, então, pô, ele correu da luta, ele não quis lutar, aí, agora, porque eu tô com o cinturão no meio pesado, ele fala, ele fala de, de querer lutar comigo, então, assim, vocês percebem que esse cara só quer, é, surfar na onda dos outros, entendeu, quando eu era campeão, ele me timou, eu falei que vamos lutar no meio pesado, agora, ele não quis, correu, aí, agora, se campeão no meio pesado, ele quer lutar no meio pesado, aí, eu tenho que falar o que pra ele, vamos lutar no peso pesado, porque ele só quer, surfar na onda. Poatan em perigo, Big John revela quem pode nocautear o brasileiro. Novo campeão dos meio pesados do UFC, Alex Poatan segue sendo assunto no mundo do MMA. Desta vez, o renomado árbitro de MMA, Big John McCart, falou em seu podcast, o Wei Ying, que vê um lutador com possibilidade não só de vencer o brasileiro, mas também de nocauteá-lo, o ex-campeão Jamal Hill. Para Big John, a velocidade do americano pode ser um fator determinante para conseguir retomar o cinturão da categoria que já o pertenceu. Abre aspas, eu acho que existe um cara que pode dar uma luta difícil a Alex Poatan, e esse cara é o Jamal Hill. Jamal é um lutador muito rápido, e o Poatan não é tão rápido quanto ele. Poatan tem poder de nocaute, e Jamal, com a sua velocidade, pode chegar no queixo de Poatan. No caso do Iri Prorasca, ele não é tão rápido. Ele tem o fator surpresa, mas não tem velocidade. Iri estava indo bem quando lutou contra Poatan, mas foi derrotado, declarou Big John McCart. Vanderlei Silva desafia segurança de funkeiro para lutar no mesmo card de Popó versus Bambam. Um dos maiores nomes da história do MMA, o ex-lutador Vanderlei Silva parece estar disposto a voltar aos combates. O cachorro louco, vale lembrar, tinha luta marcada para enfrentar o fisiculturista Felipe Franco, mas devido às questões da agenda de Felipe, o combate precisou ser adiado. O paranaense, então, usou as redes sociais para desafiar Souza Pitbull, segurança do funkeiro MC Daniel, que nos últimos dias, se envolveu em uma confusão com o namorado de uma fã do cantor. Segundo Vandy, o segurança cometeu uma atitude errada e quer enfrentar o valentão no Fight Music Show, no mesmo card em que a Celino Popó Freitas vai enfrentar por Kleber Bambam. Veja na sequência. Então, eu quero saber do valentão aí, do grandão. Eu quero saber se você quer se testar com um cara que pode se defender e um cara do seu tamanho. Eu quero desafiar você para lutar comigo no Fight Music Show. Aí eu quero ver se você é tão brabo assim. E daí? Vamos lá. Vai aceitar ou vai amarelar? E aí, família? Boa noite aí do Pitbull. O negócio é o seguinte, acabou de chegar um vídeo de mim aqui. O Vanderlei Silva aí marcou um vídeo aí referente ao acontecido lá, o chefe lá com o Daniel. Tá falando um monte de groselhas aí, entendeu? Falando que eu fui errado, que o Daniel se escondeu atrás de mim. Irmão, respeito muito você, Vanderlei Silva, entendeu? Você é um cara foda. assistia muito você. Só que se você acha que eu sou filho de pai assustado, você tá muito enganado, irmão. Se a porrada que você quer, é a porrada que você vai ter, irmão. Vamos pra cima, filho. Fechou? Vamos pra cima. O couro vai comer, filho. O local e a hora que você quiser. Só marcar. O próximo adversário de Alex Potan após a vitória sobre ir e pro rasca. Mas assim, o Adesanya não quer, né? Tipo assim, ele não quer. Ele tá dando um tempo e tal. E, pô, na categoria de cima, é uma ruim, né? Porque antes o Potan tinha dito que se tivesse a luta de desempate, seria na categoria de baixo. Tá bom. E aí, cara? Tu ficou surpreendido com a luta do Potan? Ou já esperava? Ou ficou feliz? Ficou triste? O que tu achou dele chamar o Adesanya depois? O que tu achou da resposta do Adesanya? Disserte sobre a luta principal do Último UFC, por favor. Não fiquei surpreso. Imaginava um nocaute do Potan por saber que o Procesca não tem medo, né? Ele vai pra cima, como um maluco. E o Potan é muito bom. Muito preciso e muito forte. Mas tu ficou com essa confiança? Mesmo depois, ele pintou na queda e deu um gancho no meio? Ele é muito esquisito, né, cara? Tu ficou com essa mesma confiança? Não, não. Durante a luta eu não tava tão confiante, né? Porque na luta tudo pode acontecer. Mas a gente esperava que o Potan fosse nocautear. Inclusive, peguei a odd de 2.14 na KTO e apostei em nocaute do menino Potan. Eu achei que a luta, quando aconteceu o primeiro round, eu achei que o Potan ia perder com um golpe, talvez, tipo aquele chute do Anderson no Belfort, sabe? Que eu vi que o Potan fica com os bracinhos separados, assim. E vai acontecer. Porque ele pintou aquilo, deu aquele gancho, e não avisaram que tem que baixar assim, ó, os braços. Que se não pega, eu achei que ia dar uma ruim. Mas, graças a Deus e graças ao juiz aí, né, também, eu acho que o D. Prochaska está enganado, eu acho que o juiz interrompeu cedo. Certo. E sobre a chamada do Potan, né, desafiando o Adesanya, eu achei elegantíssimo. Eu achei que ele fez um desafio respeitoso e, ainda assim, muito legal. Geralmente, desafios respeitosos não são tão legais, mas esse foi. E eu fiquei animado pra ver mais uma luta entre Israel Adesanya e Alex Potan. talvez uma das maiores rivalidades da história dos esportes de combate, visto que transcedeu a modalidade. Ele já tinha uma rivalidade no kickboxing, levaram para o MMA e pode ser que role uma trilogia no MMA e uma quinta luta, de maneira geral, né? Mas, assim, o Adesanya não quer, né? Tipo, assim, ele não quer. Ele tá dando um tempo e tal. E, pô, na categoria de cima, é uma ruim, né? Porque antes o Potan tinha dito que, se tivesse a luta de desempate, seria na categoria de baixo. Aí, só que agora o Potan tem um bom argumento, que é o cinturão, né? Então, esse argumento o Potan tem. Mas eu... Pô, acho que Adesanya não vai, cara. Porque não vai. E o que me preocupa um pouco de Jamal Hill tá machucadaço, né? Então, será que a gente pode ter o Johnny Walker disputando o cinturão em breve, ou...? Então, o Johnny Walker vai enfrentar o Magomedio Ankalaev na próxima rodada, dia 13 de janeiro. Então, se ele vence o Ankalaev, certamente ele se credencia pra disputar o cinturão. Essa luta, possivelmente, vai ser o do próximo aí da fila, né? Se a gente... Se o Jamal Hill realmente voltar e o Potan defender cedo logo, né? Porque o Potan disse que queria defender logo. Então, Jamal Hill... Desculpa. Magomedio Ankalaev e Johnny Walker, possivelmente, é a luta aí que vai definir o próximo desafiante. E aí, pode ser o mínimo, o Johnny Walker. Se for o Ankalaev contra o Potan... Aí, é melhor o Potan subir pros pesados e pegar o Tom Rasp. Vai ser uma odd... Vai ser uma odd complicada, né, cara? Vai ser uns 4 pra 1 aí, se for o Ankalaev contra o Potan, né? Se for o Johnny Walker, beleza. Potan, acho que fica... Mesmo o Johnny Walker sendo grande pra caralho, mas às vezes eu acho que o Potan ainda fica de favorito ali. Até porque o Johnny Walker gosta do knockout, né? Agora... Gosta de sofrer o knockout também. Também, os dois, né? Então, agora o Ankalaev... Eita! Aí eu já... Não, tô ruim. É, é complicado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.